Você sabe o que é desigualdade social? Como o próprio nome sugere, é a diferença entre as diversas pessoas no tocante a renda, educação, raça e gênero. Com certeza você já percebeu que no Brasil as pesquisas apontam que homens ganham mais do que as mulheres. Isso quando comparamos pessoas exercendo o mesmo cargo com a mesma qualificação. Mas claro que com o passar do tempo isso vem mudando. Um outro fator que devemos levar em conta é a diferença entre as oportunidades de trabalho quando comparamos brancos e negros, que até hoje apresentam grandes disparidades. Meu nome é Tássia, sou professora de Geografia e vamos entender mais sobre esse assunto neste vídeo. Se este conteúdo te ajudar, se inscreve no canal e deixa o teu joinha. Bem, a desigualdade social existe há milhares de anos. No entanto, começa a tornar-se mais acentuada com o progresso do sistema capitalista, que é baseada essencialmente no lucro e na propriedade privada. Quando o homem primitivo vivia da coleta, da caça e da pesca, não havia desigualdade, exceto a desigualdade natural entre os seres humanos. No tocante a força, habilidades, entre outros. Porém, com a descoberta e ampliação do sistema agrícola, começou a ocorrer o que chamamos de excedente. Algumas famílias conseguiam produzir mais e outras menos, gerando a disparidade. Com a Revolução Industrial, surgem duas classes sociais. Os burgueses, que são os donos dos meios de produção, ou seja, das fábricas, e os proletariados, que são os trabalhadores que vendem seu tempo e sua força de trabalho em troca de um salário. Nos países subdesenvolvidos e emergentes, até os dias atuais, a desigualdade social é extrema, sendo observada a olho nu. Você certamente já percebeu o quanto no nosso país é nida essa desigualdade, quando verificamos bairros luxuosos ao lado de favelas sem a mínima infraestrutura. Enquanto uns ganham salários elevados, moram em casas modernas, enfrentam o trânsito em seus carros blindados, possuem planos de saúde, estudam em escolas caríssimas e fazem provas de graduação no exterior. A maioria da população enfrenta sérios problemas do dia a dia, com um sistema de saúde caótico, com longas filas para um simples atendimento médico, um sistema de transporte público super lotado, moradias precárias, salários baixos e possuem grandes dificuldades para finalizar o ensino básico, já que necessitam trabalhar desde cedo para complementar a renda familiar. Tudo isso dificulta ainda mais a superação da pobreza e amplia a diferença entre pobres, a classe média e os ricos. Os países que hoje são desenvolvidos procuraram reduzir as desigualdades, principalmente investindo pesadamente na educação da nação, pois é a partir dela que o ciclo da pobreza começa a ser rompido. Além disso, esses países, exemplo do Japão, Suíça, Estados Unidos, entre outros, se dedicaram a resolver questões básicas para dar dignidade à sua população, tais como melhor distribuição de renda e transporte público de qualidade. Por fim, vale ressaltar que a desigualdade existe em todos os lugares do mundo, contudo, em algumas nações ela será bem mais perceptível, tendo em vista que em países mais empobrecidos, além da desigualdade social, existe a exclusão social, que ocorre quando uma parcela significativa da população não possui o básico para sua sobrevivência e acaba por ficarem à margem da sociedade. Isso também é um grande gerador de violência, tanto que sociedades mais pobres apresentam níveis de insegurança muito maior do que as sociedades mais ricas, embora esse fator isolado não seja a única explicação para a violência. Essa foi nossa mini-aula de hoje. Se você quiser sugerir mais temas, é só comentar aqui embaixo. E até a próxima! E até a próxima!